Estão aqui reunidas as condições para que se consigam juntar do ponto de vista equipamentos, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista da capacidade de atração, de investimento, etc., condições excelentes para que nós tenhamos aqui um efeito de massa crítica que até aqui não era possível. Eu estou convencido que nós vamos estar sempre, como tem acontecido até este momento, na linha da frente, dentro dos que melhor no país, conseguem captar a atenção dos jovens que querem trabalhar em investigação na área da saúde. O objetivo do E3S é, por um lado, juntar experiências, juntar capacidades que permitam criar um instituto de dimensão internacional que seja capaz de abrangir desde aspectos fundamentais até aspectos mais práticos. Portanto, aí a ligação é muito forte com os hospitais, mas também com o desenvolvimento do empreendedorismo. Há uma parte muito importante, sobretudo na área de engenharia biomédica, que nos leva nessa direção. O que se pretende agora é que seja cada vez mais efetiva a junção e que comecem pouco a pouco a desaparecer as três instituições que formaram e comecem a ser o E3S. Isso, de facto, já aconteceu. As últimas candidaturas aos programas regionais foram todas no âmbito das linhas de investigação E3S e no dos institutos. Juntamos o Hospital São João e o IPO do Porto, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Ciências e Desporto, a Nutrição, a Faculdade de Economia e agora o E3S. E ainda por cima a Optec e o Politec do Porto, que também lá está agora. Nós temos a maior concentração de atividades e de gentes das ciências da vida e da saúde da Europa com um nível de produção científico que é excepcional. A partir do momento em que a gente se movimenta para lá e cria as estruturas, a partir daquela altura de duas uma, ou ganhamos ou perdemos. E se ganharmos, eu tenho a certeza que vamos atrair gente muito boa. Não só nacional como internacional e também não lhes escondo que gostaria de atrair grandes empresas farmacêuticas. Que é isso, é grande. Vai ser aí que se vai, no fundo, decidir um bocado o futuro sustentável daquele campus ou daquele povo. É se nós, para além das estruturas universitárias de investigação básica, que são muito boas, conseguirmos ter investigação de translação e clínica. A dimensão do que está à nossa frente é tão grande que temos que pragmaticamente pensar que é preciso fazer as coisas funcionarem e só daqui a algum tempo é que vamos ver. Mas o caminho é este e nós estamos hoje a dar início a esse caminho. Início no sentido formal, porque é evidente que o verdadeiro início já foi dado em anos anteriores, com protocolos e com a colaboração da reitoria anterior, dos membros da reitoria anterior, e, portanto, é um processo longo. Mas hoje assinámos o protocolo que vai gerir globalmente, vai ajudar a gerir globalmente, esta transição e o funcionamento desse novo património do I3S, que foi construído, que é de grande dimensão, e, enfim, é com muita expectativa que eu olho para este desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto